E aí pessoal de boa rádio, eu cheguei como é que vocês estão, vamos continuar nossa aventura aqui né cara A gente vai pro cemitério Chega ao distrito das cebolas É um nome com distrito hein É uma barbadinha Mas aqui no céu, o sol brilha em todo o lugar Oh, não se preocupe, eu não sou seu Deus Eu sou seu Deus, eu sou seu Deus Eu sou seu Deus, eu sou seu Deus Oh, aparentemente voltou o traque do medo né Essa doze aí tá ajudando velho Então quase o pano, então vamos fazer um limpo aqui também Quase o pano, quase o pano É pra cá, não pra ali Você parece fascinado pela macabra, Victor Isso me assustifica ver você assim Sempre tão entusiasmado Para entrar em um cemitério ou cripto Você vai lá, Victor Você vai lá Olha o tiro passa pela cerquinha Eu não sabia que passava pela cerquinha E aí E aí É E aí Olha aberto Tá Opa Rapidão aqui E aí, sem o tarilho Eu acho que tem card especial aqui também Ah, essa aqui é dourada embaixo 20% dano crítico 250 de vida Não tinha reparado que ia até nas coisinhas ali também Separar por raridade E vamos seguir nossa viagem Vamos ver assento Ah, quer largar coisa explodida para o meu lado, então também largou uma Ui, ui, ui Nossa, meu vidro está indo muito rápido Porra Melhor dá para pegar uns atalhos massa aqui, velho Meu Deus do céu Nossa Vou pegar o XPzinho aqui perigido Até que foi massa ter pegado aquela caminha ali que tipo deu para fazer Eu vou pegar uns atalhos massa aqui E aí O que é isso? Se o cara joga na manha, tem muito mistério do jogo, mas tu vai que nem um porra louca, tá ligado? A chance da merda é gigante, que tá carregando o que que ele tá carregando ali? Ficou rápido! Se tu joga na manha, pode se transformar bem complicado, bem rápido nesse jogo. Ai ai ai... Eu acho que vocês logo são vampiros velho... Eu acho que eu devia talvez ir pelo outro lado... Vou pegar por aqui, hein? Vou pegar por aqui... Vou pegar por aqui... Caralho, uma armadilha que é larga ali, é isso? Agora eu vou... Esses bichos não podem aparecer velho... Caralho... Caralho... Uma coisa me diz que não é bem por aqui, né? Esse aqui já aparenta ser um mapa bem maior, velho. Tem coisa aqui? Tem. Nossa, olha quantas coisas, velho. O que eles estão fazendo? Dançando? Vamos lá, velho. Ah, dá pra ignorar esses bichos. Vamos passar 10 anos matando todos esses monstros aí pra chegar pra cima. Entre dois mundos, a vida voca como uma estrela. Teste noite e noite. Ombar horizons viram. O cão escondido encontrou sua morte aqui, você sabe. Eu pergunto o que você vai encontrar. O que é isso? Ela profanada. Só entra. Ó o pamo. Opa amor, veja que tem... E olha que os cachorros vão... aqui né? Opa, o que é isso aqui? Parece bom, né? Opa, o chapa está colocando um fogo com fogos que não dão fogo. Opa, o sol. As forças da escuridão já trabalham o caminho para o Sanctum. Eu me pergunto se o espírito do Czar ainda está incorruptível. Ou estou me desculpando para a próxima caixa de sinistro? Eu estou me desculpando. Vamos ver se eu consegui demorar a tua... Puta merda tem um boss aqui. Ok. 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 e aí e aí e aí e aí e aí o homem é um diamante raro e a polagem para baixo será e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha e aí e aí e aí e aí e aí e aí a É isso, eu tenho que matar cada um deles né? Meu deus, tá tenso aqui, ui 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 A ação desse jogo é muito foda velho Que outro pariu, carai Os melhores itens aqui né cara Tem um limpa legal velho Tem um monte de item né jovem Obrigado por essa geração Um Once upon A história do teu mundo aí cartonei Pra ele E aí E aí E aí E aí E aí Essa espingarda velha 51 a 101 Ah Cara É isso aí não Vamos ter que fazer um teste nós jantos Espera aí Essa é uma arma diferente jovem Ah tá É tipo um lançador de granada velho Espera aí Espera aí Tem mais missão com ela É verdade? Eu acho que Então todo mundo tem essa coisa na cabeça tem que falar com eles Eu acho que uma das suas histórias Eu vou falar pra Acho que Juntar algum tipo de quest Eu não sei quanto tempo já passou aí de vídeo tá ligado Mas Provavelmente Estão vendo essas coisas aqui E eu vou encerrando o vídeo por aqui velho 107 143 Não Ah Não Vou colocar o lugar errado Dã Eu vou manter essa espingarda Passar isso aqui E aí E aí E aí E aí E aí Tem umas coisas elas Eu acho que é que é um florente É um florente O que se estrago aqui E aí E aí Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui E aí E aí E aí E aí Vamos pegar essas coisas aí e se livraram que não é necessário, a Hora de Fúria. A Hora de Fúria não dá pra saber se é muito bom. Esse aqui é raro. Meteoro, velho. Vamos aprender as coisas que não tem raridade aqui, né? Depois a gente vê o que é bom e o que não tem aqui. Ah, esse aqui não tem raridade também. Ops, dá mais mil de vida. 10% de ataque corporal. Bem, mas vamos parar por aqui então, né? Obrigado pra todo mundo que assistiu, como sempre, né? Não, era só clicar ali. Tá, mas a gente vai ficando por aqui. Obrigadão mesmo. A gente se vê na próxima. Não esquece de clicar no sininho pra receber notificação e comentar. Porque comentar é muito importante, tá ligado? Compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se não é inscrito. Obrigadão mesmo. Até a próxima aí. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.